Música Jurista Avelino Collio considera a atividade de prostituição continua a buras e a Timor-Leste, também causa a Rússia e o fator economia. Jurista Avelino Collio até a Tên, economia saia nessa fator I da Nebe, contribui para a atividade de prostituição, Nebe continua a buras e harai laran. Também a Avelino Rússia é uma parte relevante, a total atenção na questão do que o impacto da sociedade no futuro. Também a sociedade tem aspectos de valor. Portanto, você tem opinião, avaliação, análise social, você tem ciências que você estudar, etc. Portanto, nem efeito se dá. É maior tudo, e é de valor e de dignidade. A escola é maior tudo. E o valor e a dignidade. Também a cultura ainda. E a civilização ainda que evolui dali. Mas, por isso, eu não tenho razões econômicas. Também desigualdades sociais. Também desemprego. O exame que o Estado ainda, a nessa mojita em Estado, e tem a Constituição do artigo 6, de Estado que garanta bem-estar material e espiritual, é muito alto em mim. A ira calai. Condição, ato garanta bem-a, roto, roto, direito em mim, meios de subsistência em mim, e a minha filha, para a minha filha, para a minha filha, para a minha filha, para a minha filha. A situação é que a minha filha está terminando. Juristas, nós, sugeram a entidades roto, atubam a solução, a causa que o fator, que contribuiu à atividade de prostituição, sem regularizar. Antes, nós, confissões religiosas, que consideram a atividade de prostituição, degradação moral, e, que acontece, e, 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 também, se, a parte roto, é assunto, o sério. Adérito Ximenez,